Olá, tudo bom? Eu sou a Inícia Lopes e você vai aprender neste momento a desligar aquela incomodação de pessoas que ficam te vendo na internet querendo ligar para você. Isso incomoda demais, tá? Antes disso, eu queria que você já aproveitasse esse momento e curtisse esse vídeo, tá? Qual data você assistiu esse vídeo? Eu gostaria que você colocasse aí abaixo. Qual é a data que você assistiu esse vídeo e de que cidade você está assistindo este vídeo? Se é de outro país, você coloca o país e a cidade. Vamos lá? Então, você vai clicar aqui, ó. Cadê? Você vai estar clicando... Clica aqui, tá? Inicial, tela inicial. Você clicou na tela inicial. Vamos ver, cadê, cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Não é tela inicial. É tela inicial, sim. Você clicou na tela inicial. Vai ficar aqui, ó. Contatos. Ó, aqui estava lá embaixo. Então, aqui, ó. Você vai clicar na tela inicial. Uma vez você clicando na tela inicial, você vem aqui agora em contatos. Ó, clica aqui. Opções de contatos. Aquele sons de ligação recebida. Tling, tling. O cara nem te conhece. A pessoa nem te conhece, né? E às vezes fica incomodando. Então, você clica aqui, ó. Dá licença aí, por favor, chefe. Ó, por uma hora. Nossa, eu vou tirar isso aqui. Porque pelo menos por uma hora. Por oito... Até oito horas. Ou até eu ativar novamente. Eu? Até eu ativar novamente. Ó, tá desativado. E outra coisa que eu posso fazer é tirar o som da mensagem. Tling, tling, tling. Tling, tling, tling. Você clica aqui, ó. Tira o som da mensagem. Abrir novas mensagens automaticamente. Eu tiro também. Mostrar contatos. Pra que eu tenho que ficar vendo essas pessoas aqui? Se eu não tenho interesse, esse momento, para trabalhar ou para gerenciar essa função. Eu vou tirar também. Ó, mostrar contatos. Tirei, entendeu? Então, ver tudo. Aí eu posso ver. Tá, vou tirar contatos. Agora, desativar a estátua online. Por quê? Vamos supor que você, como o colega meu falou, eu não confio em uma pessoa que fala tchau pra mim, tô indo dormir e fica até altas horas da madrugada online. Detalhe, não trabalha na internet. Detalhe, não estuda a internet. Não estuda nada da internet. O que que essa pessoa fica fazendo? Você já pensou? Coloca aí embaixo. Aí, nos comentários. O que você acha que a pessoa que fica até 3, 4 horas, 5 horas da manhã na internet, fica fazendo o quê? Se ela não trabalha na internet, se ela não tem vínculo nenhum com alunos ou com mentoria nenhuma. Tá, vamos lá, então. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Desativar. Estato. Online. Opa, calma aí. Tem um negocinho aqui que eu vi aqui. Tem um intruso aqui, ó. Mostrar contatos. Não quero que mostre contatos, tá? Aí eu vou desativar Estato Online. Ó. Desativar Estato Online para todos os contatos? Desativar Estato Online para todos os contatos, é certo. Isso aqui não me cheira bem. Isso aqui tá parecendo que a pessoa quer mostrar. Vamos supor. O Francisco falou pra Maria que tá indo dormir. E ele tá preocupado se a Maria ficar vendo o Estato dele online. Ele chega aqui e escreve aqui, ó. É certo, né? Maria. Maria fulano de tal. Significa que todos podem vir, menos ela. Ô, seu cabeçudo. Se a Maria assistir meus vídeos, ela te pega, viu? Te garanto isso que ela vai te pegar. Então, desativar Estato Online para todos os contatos, tá? Então. E aqui também. Se você colocar aqui. O que você colocar, se a pessoa que assiste meus vídeos ou fez curso comigo, eu te garanto que ela vai saber que você está online. Então, é melhor fazer certinho do que... Como que é? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Deus falou isso pra uma pessoa no passado, no Velho Testamento, que essa pessoa fez um negócio muito errado. Então, vamos aqui. Desativar Estato Online para todos os contatos. Ó. Tchau. Nós tínhamos aqui, ó. Um monte de contato online, você viu? Caboço, que era doce. E aqui, configurações de bloqueio. A pessoa está enchendo sua paciência e você bloqueia ela, ó. Beijo com o seu coração. Compartilhe esse vídeo em algum grupo do seu WhatsApp. Fique com Deus. Deus abençoe. Ah, eu tenho mais segundos. Então, vamos lá, então. Vamos supor que o Manuel está te enchendo a paciência. Olha aqui, é quem encheu a minha paciência aqui, ó. Eu bloqueei. Coloca o nome da pessoa aqui e bloqueei. Ele já era. Agora sim, eu te dou tchau. Deus abençoe. Sucesso na sua carreira. Em nome de Jesus. Deus abençoe.